Ó, vamos aproveitar que todo mundo tá aqui, até visitas especiais aqui, tamo aqui em casa do... Ah, Loki! Vou comprar minha... Agora é a hora, mano. Vou realmente comprar minha moto. Minha moto pra nós, tipo... Eu tava pensando... Drive, drive, drive. Vamos? Vamos viajar? Vamos. Então, ó, Boquinha, cê... Peraí, você dá de parabéns, que cê é o único que tá atrás de moto. E eu tô animado. Pior tá assim, ó. Não, e pior que eu tô... Eu tô animado mesmo, de verdade. E cê vai com quem, né, garupa? A Dani... A Dani vai levar minha garupa. Ué, por quê? Eu vou levar minha irmã na garupa. Você deixou aquele dia. O dia que você... Eu lembro certo que você fosse hoje. Cê apresentou a BMW 1250, que era no dia 26, não lembro. Tô brincando, o dia eu não lembro. Mas cê falou que eu poderia ir com ela na garupa. Se você comprar sua moto. E ela até quis. Então leva. Tá bom, então. Deixa eu levar mesmo. Não, bem lavadinho o pé, não dá não. Não, não sei. Eu vou procurar agora, mano. Eu já separei algumas motos ali pra poder ver. Por que cê já não vai com a sua? Que minha? Tá muito torta. A XT? A XT, ela paga dois IPVA. Se tiver um prego no meio assim, cê pode passar no rumo do prego. Que um pneu passa... Um pneu passa pra lá, um pneu pra cá. Não, é remarcado. Pera de visualizar a minha moto, que ela já tem ela. Média monta ela. Média monta. Então, só pra avisar vocês que eu vou comprar uma moto, vou procurá-la agora. Que bonzão, grandão. Não sei, né? Quer dizer, é caro, né? É uma Harley Davidson. Harley Davidson. A Harley Davidson, rapaz, se cê chegar lá, tá tudo baralhado o documento já. Os números da identidade, o começo e o fim do... Tanto que vibra aquela moto, tá louco. Então é isso, mano. Vamos lá procurar a motoca. Não, eu vou primeiro procurar pra poder ver uma oferta no LX. Isso. E também pra poder ver uma oferta. Gente, quando a gente procura uma coisa pra comprar, não procura no LX? É verdade, é verdade. Vou fazer o mesmo. Então, mano, bora lá. Porque hoje eu tô ansioso pra poder começar a negociar essa moto. Oxê. Pico do Paraná aqui. E ó, pra quem vira os vídeos lá do avião, molecada. Eu tenho que comprar um avião tipo esse que o Léo comprou, ó. Pra poder treinar, né? Então, vamos do Léo, patrão. É, então pode ser. Mudando totalmente de assunto. Né? Porque meu aviãozinho tá aqui, né? Com algumas coisinhas quebradas. Mas logo, logo eu vou botar em prática. Deixa eu primeiro resolver essa questão da moto nova. E logo, logo, né, cara? Eu quero gravar um vídeo sobre isso aqui, ó. Que o Renato me pediu tanto. Eu passei a noite inteira configurando isso aqui. Rapaz, eu fiquei até umas 4 horas da manhã configurando esse simulador. Porque eu consegui fazer funcionar até o pé, Diego, ó. Até aqui agora é o slime do avião. Mas aqui vai ser um assunto pra outro vídeo, né? Tô agora focado na minha moto nova. E bora lá escolher um modelo, porque igual eu falei, sempre eu escolho um modelo. Eu tinha um modelo em mente. Rapaz. Escavadeira? Pior que eu acho que dá pra fazer um bagulho de trabalho de começo pesado que isso aqui, mano. Dá pra... Isso aqui vai dar pra... É... Bobcat? Não. É... Empilhadeira? Não, tratorzinho. A escavadeira, ela é mancha aqui, sim. É um joystick. E esse aqui, não. Ah, entendi. Isso aqui não dá. Então, vamos lá procurar agora. E vamos ver. Porque eu tenho um modelo em mente. Mas aí pra mudar, esse é dois palitos. Tá ligado aqui, ó. Já me mostra a hora. Vocês sabem o quanto que eu sou detalhista pra comprar uma coisa. Não compro sem precisão, assim, a torta direita, só por comprar. Eu quero comprar realmente pra usar. Vocês sabem que eu tenho poucas coisas. Eu tenho meu carro. Eu tenho minha XT, que é meu showdozinho. E minha Z900, que é minha moto que eu nunca imaginei ter. Então, eu não tenho tantos veículos assim pra poder... Ah, o Renan tá esbanjando, tá comprando coisa. Nada contra quem compra muito. Mas esse não é o meu caso. Então, vamos lá. Tô aqui já nas motocas. Como vocês podem ver, eu tava procurando Big Tray, ó. Tem muita moto, mano, vendendo. Em qualquer plataforma. No LX, MercadoLi. Qualquer lugar que você quer comprar, tem. Qualquer lugar que você procura pra comprar, vai ter pra vender. Tem muitos modelos, mas desses modelos aqui, eu selecionei algumas. Junto com a ajuda do Diego aqui. E com as ideias que meus amigos deram. E com os comentários que vocês comentaram também. Que a primeira moto é a seguinte. Uma moto muito falada aí. Tem até música dela, que é a Ducati Multistrada. Tá vendo? Nos fãs que o pessoal fala da Ducati e tudo mais. Só que assim, bonita. Mas coloquei aqui pra gente poder ter uma ideia. Não é todas que eu gosto, né? Deixa eu baixar a pressão. É, não. Primeiro que... 10 mil. Primeiro que o preço tá fora do que eu quero, né? Do que eu cogito. Mas tá aqui, ó. Uma moto muito bonita. Ela é mil cilindradas. Diferente. É mais pra você falar que tem uma Ducati. Agora a qualidade, as coisas, eu não sei. Provavelmente dessa é uma moto boa. Mas nunca tive contato com a marca, né? Moderna já, o painel de TFT. Ela tem um estilo próprio, né? Sim. Parece ter seta nos manetes. É, no protetor de mão, né? Ó. É uma moto bonita, diferente. Mas não sei se compraria uma embreagem hidráulica. Não sei se tem... Deve ter quick shift aqui, ó. Tá vendo? É, tem um fiozinho ali. Deve ser motor em L, né? Ah, aquele... Na cabeça ou não? Aquele motor tipo em V? É. Parece. Tem o V e o L. Tem o V assim e tem o L que é assim. Já viu? Parece que é meio deitado o cabeçote, né? Acho que a NC é em L. Provavelmente deve ser uma moto muito boa, mas... Não tá agora no meu alcance. Tá muito caro. Teria que pesquisar melhor. E antes de mais nada, viu, gente? Coloca aqui nos comentários qual que é a moto que você tem o sonho de ter. A minha moto, a primeira moto que eu tinha sonho de ter de modo de rua era a XT. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber, poder entender mais certinho do que você quer, qual que é o seu sonho. Segunda moto aqui, uma das motos mais faladas do Brasil, velho. Que é a BMW F850, em questão de Big Trail. O pessoal gosta muito dessa moto, né? Muito, muito, muito. Ela pegou uma fama assim tão boa. Boazão! E é a fama do robozão isso aqui. Ó, é muito bonita. É uma F850, já é do modelo novo, né? Mas se você não me engano é de Venture. Pontos que eu não curto muito nessa moto. Por ela ser dois cilindros. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu gosto do barulho da Tiger, que é mais barulho de moto de rua, isso. Mas tem gente que gosta também. Não é que eu acho feio. Minha, minha opinião, tá? Mas muito bonita a minha moto. Usaram dela, eu acho muito bonita. Igual a moto do Renato, que é uma 1250 com dois pistões, imagina? Dois pistões de XT batendo. Eu andei com a moto do Renato e eu percebi que quando eu acelero, ó Diego, pro motor dela ser tão forte que ela torce assim, ó. Ou eu que sou muito leve. Mas é uma moto também que eu já pensei em ter. Imagina. Não sou leve não, né? 71 mil. É o preço que tá nas mil e três aí, mais ou menos, 850 nas 900 cilindradas por aí. Muito bonito também. E é uma moto que eu já pensei. É uma das, é uma das, não curto muito a questão de dois cilindros, mas é uma das motos que eu pretendo ter. E se eu achar uma aqui perto de Londrina eu vou ir lá ver. Próxima moto, também uma, a mesma moto. 70 mil, 15 mil quilômetros, 2020. Só muda a cor. Acho bonito esse peitão dela aqui, ó. É, tipo, ó o painel TFT da BMW que é muito bonito. Tipo, essa parte aqui, ó, essa asa. Ah, sim, sim, ó, já escrito GS ali, né? Eu acho que é uma moto, tipo, tão estranha que tinha que ser bonita, velho, não é isso? É igual as KTM, eu acho bonita, né? Ela é feia, tinha que ser bonita. Mas uma das vantagens da BMW é essa aqui, ó, suspensão a gás traseira. É. Né, que já algumas outras motos não vem. Próxima moto, o dia que deu a ideia dessa moto, é uma Honda. Mas a gente tem a 700, é. Ah, tá. Mas ela é dois cilindros, ó lá, o motor dela é L. Aquela em L. Isso. Ela é dois cilindros também. Dois cilindros. Uma moto mais custo-benefício. Sim. Uma moto mais com uma pegada não tão big trail, parece que ela é meio naked, né? É. Diferente. É diferente. É uma da Honda, é muito bonita também, tá um preço mais acessível também. Por eu achar caro também essas motos, muito caro. Ela é uma pegada mais, tipo, CB, né? Isso, tipo a CB. Isso. Ela é bonita? Mas é bonita, é diferente. É. Meio parecida com a do Cache também, não sei se eu tô ofendendo alguma delas. É, parece, né? Pelo menos é a minha opinião. Então vamos pra próxima. Honda Transalp. Ah, não, não. Essas look, não. Essa é a Honda? Essa aí é a Honda Transalp. Achei que era a Vestrom. Essa daqui, ela é, na minha cabeça, é uma falco evoluída. É, os caras do acarrenado da falco jogam água pra crescer mais. Olha a aleta do tanque, bonitona. Minha opinião, eu não curto muito. Parece que ela foi feita meio de um compasso. Mas é uma moto, dizem que é muito boa também. Ficou bonito. Mais acessível, a F800 ali atrás. Uma moto não tão cara comparado com uma Tiger, comparado com uma... TM. Isso, comparado também com uma BMW. Duas, K10. É uma moto mais custo-benefício e muito bonita também. Ela parece a falco mesmo, realmente parece a falco, é igualzinha. É, quer mesmo. Tipo, para a lama ali, tudo mais, o tanque. Olha o motor, o motor também meio destroncado pra trás. É, dois, é dois cilindros. É, dois cilindros. É, é dois cilindros. O motor em V. Foi a falco já evoluída. Ó, tá novinha também, com 4 mil quilômetros. 36 mil, o valor dela é 2012. Nossa, mas essa tá bem novinha, né, mano? Tá novinha também. Ela tá com 4 mil quilômetros e meio, 2012, o cara não anda. Só pegou pra andar. É? É aquele esse cara que gosta de viajar. Isso. Comprou uma, deu. Vou comprar outra. É, desse jeito aí. Próxima moto. Essa é uma moto que eu acho tão linda. Essa é uma moto que eu acho de verdade, gente. Eu acho ela diferente. Eu acho ela, tipo, uma pegada, assim, em duro. Essa é uma das motos mais endureira que eu acho, assim. Não? Sério. É uma das motos mais em... É sério, mano. Tipo, o Rally Dakar. Não, mas ela é do Rally Dakar. Isso. É massa? Não, então. É Rally Dakar mesmo. É da Rally Dakar não, velho. É do Rally do Sertão. Do Sertão, isso. Ela, tipo, tem mais a pegada com a da frente dela. Eu acho bonita demais, velho. Não, e outra coisa. Você vai viajar? Pelo que eu tô vendo, tem um marmiteiro ali, ó. Até. Ó, bateu a marmita. Ele já vai comendo e passando pro garu. Ó, já tem... Ó, tá com 600 quilômetros. Ah, essa é de 90, né? Caramba, tem painel TFT também. Olha que bonita, velho. É bonita. Acho bonita pra caramba o design dela. Você tá ligado, né, que a... Ó, a XRE Rally e a... A Broizinha. Você já viu a Broizinha também? Sim. Então, aquela gotinha, por exemplo, é tipo, ela veio, tipo, por causa dessa aqui. Ela parece, sabe qual moto antiga? Qual? Pô, vai saber qual que é. MX350. Vou pôr uma foto dela aqui. É, minha cara de moto. Aqui, bonitona, aqui, ó. MX350 Saara. Parece mesmo. É, foi uma evolução dela, né, também. O motor da XL... XLX350, assim, ó. Meu Deus do céu, se eu pudesse falar, se eu pudesse falar, eu falava uma hora desse motor aqui. Mas não viam o caso, né? Essa é a partida, né? É, a XLL1 era num... Não, não entendi. Não, não entendi. Não, não entendi. Pedalo. Mas voltando aqui para a Fica Twin, ela é 1.6 cilindradas. Ela é uma das versões CRF, né? E tá caro pra mim. Então, vamos pra próxima. Ah, também é uma Fica Twin, mas barata um pouquinho também. A vermelha, mano. Essa é linda. É linda demais. Essa é linda, linda, linda. Essa daqui é muito bonita, mano. Olha, tá louco. Olha. Nossa, já me perdi. Só nos botões já caíam. Aí, um pedaço. A Fica da seta, né, nos botões já caíam no chão já. O cara te fechou, não? Eu fui dar certo e caí. Mas, ó, a moto deve ser muito boa essa moto, que é a regulagem de retorno e compressão aqui, ó, na suspensão dianteira. Posso falar horas e horas aqui, mas não vem ao caso, gente. Rapaz, é botão, viu? Tangrax isso aqui. Muito bonita. Muito bonita a motoca, velho. Ela é bonita, mano. Pena que eu não vejo muito dessas daqui na rua. Mas também? 100 mil? Ah, mas você vê mais BMW, mano. É. Ó, é... Ah, essa daqui é dupla embreagem, também igual a de carro. E ela tem aquele... O câmbio, acho que deve ter a Quick Shift. Tem. Essa moto eu já vi passando... Aqui, é automática, meu filho. Eu vi passando o Allsport. Não tem, não tem... Não tem câmbio? Não, ela é... Ah, não, ah, não. Essa daí é 2021. Essa aqui não tinha no Brasil. Não tem câmbio, mano. Só tinha, acho que no Paraguai, sei lá, um bagunicinho que os caras tinham feito. Mas se fosse que no Brasil não tava sendo lançado ainda. A outra também não tem câmbio, essa aqui? Essa aí tem, essa é da antiga, né? Ah, tá. Essa aqui tem câmbio. Tem. Na verdade, essa aqui é mais nova. Só que aquela lá é de ventre. Essa aqui não é de ventre. Então, muda isso aí. Eu acho que essa aí é Rally. Vamos pra próxima moto. F, quer dizer, na verdade é a GS 1200. A moto também muito querida, muito amada. Parece um boi. Só que é bem grande também. E como eu sou pequenininho e leve, pode ser que eu sofra na viagem. Diz que no Atacama venta muito. Ouvi falar também, né? Posso pegar ele no bolso. Muito bonita também a moto. Cardan. Bonitão. Já não dá tanto problema de questão de corrente e tudo mais. Pode viajar mais tempo com menos manutenção. Botões. Botões. Aquecida. Vamos pra próxima aqui também, que é uma R1250. Que é igual do Renato também, que pra mim já é caro também. Uma das cores mais bonitas também que tem. Regulagem de suspensão traseira automática, dependendo do modo que você coloca. Tem de tudo, Ziquima, tem tudo. Essa moto é bonita. Kickshift tem também? Eu acho que deve ter. Deve ter também. Que não tem. Acho que essa aí vem nela. Do que tem não falta nada. É, essa aí vem nela já. Então próxima moto, tô tentando entrar mais nos detalhes das motos, viu? Não sei se vocês estão percebendo. F800, também uma moto pessoal curte demais. Pensei em T já também, mais barata. O escape que vem ao contrário. O lado do escape não é na direita e na esquerda. Tem uma 650, já chegou a ver? Não. A F8 650, ela é dois escape. Nossa, moto é merda. Aí fui ver, o cara falou uma vez que ela é um escape só, o outro escape é enfeite. Mentira. É, ela é selado. É verdade isso que o dia que tá falando? Deixa aí nos comentários. É, então vai. Muito bonita a minha motoca, dois cilindros. Igual eu disse no começo das BMW, eu não curto muito por ser dois cilindros. É, essa é meu... Porque assim, se você tá pensando em comprar uma moto dessa, você vai pesquisar. Então uma coisinha agrada a você, uma coisinha não agrada a você, então eu sou assim, né? Igual a todo mundo. Próxima moto, famosa Tiger 800. Nossa, eu tenho uma paixão por essa moto aqui, mano. Uma das primeiras Big Trail. Uma das primeiras Big Trail que eu andei assim, moderna, que foi quando o Renato tinha, ele tinha uma dessa. E a modelo dele, se não me engano, era essa XCA também, que era uma das bem modernas, mano. É muito bonita essa moto aí. Essa daí é. Ela é daquele jeito lá, ela é tão ferro que ela achei que era bonito. Ela não tem carenagem lá do banco, não tem nada. Bonita demais, velho. É só ferro. Essa aqui já tem aquecedor de banco dianteiro, aquecedor de banco traseiro. Só que quem comanda isso é o próprio piloto. Acho bonita essa lanterna dela, tipo, sem nenhum design, parece, mas é só dois, dois negócios assim, é diferenciado a moto. É, então, dois farol. Muito bonito. Ó, suspensão WP, suspensão a gás também, que é uma vantagem. É a mesma suspensão da, da AKM. Uhum. WP. Feio Brembo? É Brembo? Brembo. Feio Brembo. A moto, mano, não tem o que falar, velho. A moto, se não me engano, aqui também tem aquecedor de manopla, moto pra você ir longe. Uma próxima moto, que é a mesma, né? Então, essa aqui, só muda o modelo, mas eu acho bonita essa aqui. A cor que ela parece da polícia, mas eu não gosto muito dessa aqui, porque ela é mais baixa. Ela é, tipo, a GT Low, as novas, ela é baixa e ela tem roda de liga leve. Mas o cara desmontou ela e colocou o farol só pra tirar uma foto ainda mesmo. Ela muda com as coisinhas. Eu não curto essa roda de liga leve Big 3. Eu prefiro o Raia, mas pra lavar, deve ser muito mais fácil também, né? Logo mais vocês vão ver a GT Low, que eu tô falando, que é a 900 nova. Bonita, mas eu gosto da mais alta. É muito baixa, é só te dar uma twister. Então vamos na próxima moto, Tiger 900, modelo Rally. Não é a mais completa da Tiger 900, que é a mais completa da Rally Pro. Tô entendendo mesmo, meu Diego. Essa daqui, mano, ela não tem kick shift igual a 900 Rally Pro, mas é muito bonita também. É linda demais, velho. É uma das motos mais bonitas que eu acho. É, não tem o que falar, velho. Ela é muito bonita mesmo, moderna. Se eu não me engano, o aquecedor do banco traseiro, não sei se tem, mas se tiver, quem comanda é o piloto, porque a Rally Pro, quem comanda o banco é o próprio Garupa. Ah, se o Garupa quer ficar com o banco mais quente, ele mesmo aperta o botão ali e esquenta. Numa viagem grande isso funciona muito bem. O legal dela, sabe o que é? Você consegue conectar coisas, tipo a GoPro que é bluetooth, no painel. Quando você dá o ré que o painel pisca. Ela fica... Acredita, mano? Eu sou o saquinho, viu? Me desculpe. Próxima moto, GT Low. Aquela que eu falei pra você, que vem com roda de liga leve. Eu acho bonita a cor dela, que é vermelho. Não curto muito a roda de liga, igual eu falei. Olha o legal aqui, Diego. Tem um negócio aqui, ó, pra você... Carregar. Isso, como se fosse um cinzeirinho ali pro Garupa carregar o celular. Ó aqui, ó. Aqui o Garupa já... Já ele mesmo comanda. Aquecedor. Isso, só que essa aqui é uma moto mais baixinha um pouco. Próxima moto, Tiger 900. Uma das cores mais bonitas que eu acho. Enfilei. Tem a 900, Rally e a Rally Pro. Essa daqui é a Rally. A Rally Pro dá pra ver porque aqui é de alumínio e essa aqui é de plástico preto. Ah, eu estudei tudo sobre a moto. Muito bonita também, mas sabe que ela não tem o negócio do Garupa? Não. Isso. Só tem o... Pra carregar. Ela não tem quickshift. A Rally Pro já tem quickshift. Coisas, detalhezinhos pequenos que não fica tão caro na moto, mas que pra quem compra às vezes compensa. Você só tem que procurar certinho. Vamos ver se tem mais moto, que eu já falei demais aqui já. Verses. Essa aí eu achei massa. Essa daqui é uma das motos bonitas também. Uma das motos mais custo-benefício que tem. Porque, mano, a grande touro dessa por 2021, 3.000 km por 50.000, tipo com os baú e tudo, mano, os baú original, é muito difícil. Não tem não. Muito barato. É, então. É uma muito bonita a moto, só que ela tem mais a pegada... O que eu não curto. Roda de liga leve, igual eu falei. E ela tem a pegada igual da NC 750, que é a pegada da CB, ela tem a pegada da Ninja. Meio que carenada, sabe? É, carenadona. Então, não sei se eu gostei muito, mas eu acho que eu vou na loja pra poder ver essa moto também. E também diversas, falando em Verses, tem essa Verses 1000, que é mais bonita que a outra. Isso aí é grandinho. Grande pra caramba. Já viu ela pessoalmente? Olha os baús, não sei, acho que eu já vi já, mas não reparei. Olha que bonitos farol dela aqui embaixo. Ela é linda, essa moto ainda eu não li. Com as mesmas pisca da Z. Bonita, né? Bonita. Então é uma das motos que a gente tem mais facilidade ali na Kawasaki, então pode ser que seja uma dessa. Posso a moto, Suzuki V Strong, que o Gui me falou tanto nessa moto, que é da música qualquer. É, é. Foguetão veloz, Suzuki V Strong, que é na que é barra. Bonita, né? Ela tem, parece aqui, parece a Yamaha. Cadê? Não, os detalhes do tanque. Ah, tá. É também aquele motorzão lá. Motorzão em L também, que ela tem dois pistão, né? Bonita, né mano? Bonito. 10 mil quilômetros, os aros muito bonitos também. E ela é dessa cor, né? 59 mil, ela é em 2022. Ó, pelo ano, né? E a próxima moto também é uma Suzuki V Strong, das mais novas. Essa aqui tá até com plástico. Bonita, né mano? Eles meio que pegaram a frente da BMW e essa daqui da Twin Africa. Africa Twin, né? Parece que eles fizeram meio que um... Paralama. Mas ficou bonito, eu gostei. Fogou. Mas não tem muito detalhe, né? Mais retão. Parece um jet ski, tá vendo? Mas é bonita, mano. É a pior coisa que eu gostei. Ela é 1.500 lindada mesmo, que devia dar pra caramba. É bonita. Ó, pegaram o farol. Tipo, pra gente logo. Ah, mas tem toda a modernidade também. Mano, muito bonita a moto. E pelo preço também, se for ver, que é zero, né? E eu também esqueci de mostrar, mano, a Teneré. A 660. Eu acho. Que isso aqui, como saiu de linha XT, eles meio que quiseram colocar isso aí no meio. Foi colocar no meio. Porque ela é 660 também. Por que que parou na XT? Não tem como, né? A XT não devia ter parado. Então é isso, vai, cara. Deixa aqui nos comentários. Que moto que vocês acharam mais legal aqui, mais interessante. Se eu esqueci de alguma e você achar que é legal, deixa aqui nos comentários. Não, tem tal moto, não sei o que, assim. Você não chegou a ver. Comenta aqui que eu tô vendo todos os comentários. Então é isso. Agora vamos sair de casa. Vamos ver algum anúncio. Vamos pesquisar. Porque não dá pra comprar uma moto e um carro sem V. E é isso que eu vou fazer agora. Então demorou? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.